Aliás, vamos falar sobre a Mostra agora? Qual a sua expectativa? Conte-nos mais. É um evento nacional, se não internacional, né? A Mostra é esse grande evento de cinema aqui do nosso país. É, a Mostra é internacional, né? Ela tem esse foco mesmo, ela se chama Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, né? E ela tem, para vocês terem ideia, ela tem, este ano aqui, 360 filmes de 96 países diferentes. É quase a ONU do cinema, né? E traz filmes, assim, de países que a gente não está habituado a ver nas salas comerciais. Eu, por exemplo, assisti um filme ontem da Malásia. É raro, né? Então, a Mostra é sempre essa oportunidade que as pessoas que gostam de cinema, os cinefos, de se atualizarem dos grandes lançamentos. Então, tem filmes que ganharam festivais, são muito badalados e tal, e esses filmes dos quais você nunca ouviu falar. Aliás, um dos encantos da Mostra é esse. Você escolhe os filmes que você quer ver, eu tenho um monte de filmes que eu quero ver, que eu já ouvi falar, eu leio revistas, acompanho o noticiário de cinema de outros países também, então eu já fico meio louco para ver alguns filmes. Mas, no meio desses filmes que eu quero ver, que eu já selecionei, começam a entrar outros, dos quais eu não tenho a menor ideia. Às vezes, para compor um horário. Você tem um filme, vamos dizer, às duas horas, e o outro só às sete horas da noite, você tem um intervalo no meio. Você fala o que eu vou fazer nesse intervalo. Aí você pega a programação e vê, tem tal filme, vamos arriscar. E, às vezes, arriscando, você descobre pérolas maravilhosas dos quais ninguém tinha ideia. Então, essa é a Mostra. E ela começou agora, na quarta-feira, numa sessão para convidados, e começou a rolar na quinta-feira. Ou seja, ontem ela está bem no comecinho, tem um mundo a ser desbravado ainda. Então, já vi algumas coisas, principalmente o filme da estreia da Mostra, que foi um filme bem badalado mesmo, que é a Anatomia de uma Queda, que é o filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que é o mais importante festival de cinema do mundo. E é dirigido por uma mulher, Justine Trier. e fala de uma morte suspeita. Ela é casada, a personagem principal é casada, e o marido aparece morto, aparentemente de uma queda. Ele teria caído do chalé deles, que é nos Alpes, no meio da neve e tal, ali aparece a foto. E as coisas não batem muito como acidente, e ela acaba sendo acusada, ela vai ser investigada. Ela é uma escritora, e ele também é um escritor, é um casal de escritores. Tem um filho que é deficiente visual. e a história do filme é a história dessa investigação e a história do julgamento, porque ela vai ao julgamento, e a história desse julgamento. E no julgamento, o que se vê é uma verdadeira, não propriamente como diz o título, a anatomia dessa queda, também é isso, mas a anatomia daquele casal, o que aconteceu com aquele casal e por que ela se torna suspeita. E é um filme muito impressionante, principalmente essa moça que acabou de aparecer, é uma alemã, Sandra Hüller, que é uma atriz fantástica. Muita gente que estava em Cannes, colegas meus que estavam em Cannes, que ficaram revoltados, porque o filme ganhou, mas ela não ganhou o prêmio de melhor atriz e ela super merecia. Acontece que, pelo regulamento de Cannes, se não me falha a memória, você não pode acumular dois prêmios. Então, a obra que ganha como melhor filme não pode ter a melhor atriz, melhor ator. E tem esses regulamentos de festival que são, às vezes, meio esquisitos assim. Mas ela, independentemente de prêmio ou não, é uma atriz fantástica. E um filme que você fica preso a ele, ele tem duas horas e 36 minutos, acho, e que você fica, assim, preso ao filme. Preso, preso, preso. Então, não deixem de ver esse filme. É espetacular. É um dos grandes filmes do ano. Ele está na... Foi, como eu disse, o filme de abertura da amostra, mas ele tem também várias outras sessões. Várias não, mas ele tinha quatro sessões, acho que uma já foi. Ele deve ter mais umas três sessões ao longo da amostra e vai estrear depois, posteriormente, acho que apenas em 2024, parece que em janeiro de 2024. Se puderem ver antes, é melhor porque é um grande filme, viu? Um grande filme. Adorei. Adorei. Um filme adulto, um filme ambivalente, um filme que não tem medo de abordar questões complicadas, sabe? Muito legal, muito bem filmado. Essa diretora é fantástica. Muito boa. Perfeito. Quer fazer alguns outros apontamentos de filmes da amostra? Vou fazer. Uma outra coisa da amostra, que é bem legal para quem é mostreiro veterano como eu, acompanho a amostra há muito tempo, está na 47ª edição, é que a amostra traz muita novidade. Por exemplo, esse filme Anatomia de uma Queda é um filme novo, que passou em um festival de prestígio, ganhou, ninguém conhece ainda, é novidade. A maioria dos filmes são filmes novos. Mas a amostra sempre se preocupou em trazer uma parte histórica, quer dizer, filmes consagrados de diretores clássicos. E a parte histórica da amostra desse ano é sensacional, porque é simplesmente uma retrospectiva completa de um dos maiores mestres do cinema de todos os tempos, que foi Michelangelo Antonioni. Então, recomendo vivamente para as pessoas que já viram Antonioni em DVD, na telinha, ou que não viram ainda, que se aproximem dessa obra, porque é o cinema, Thalita, é o seguinte, é o cinema no seu ápice, lá em cima. É a maior coisa de você falar. Fala em literatura e pensa, por exemplo, em Machado de Assis. Chegou lá, chegou próximo da perfeição. Se é que você considera que a perfeição não existe, mas o que mais se aproximaram são esses grandes gêneros. E o Antonioni fez um cinema genial. Ele tem um filme, recomendo esse, Profissão Repórter, com o Jack Nicholson, que é um filme espetacular e é um filme de uma beleza visual que você fica deslumbrado. Ele tem uma trilogia, são três filmes, que foram classificados depois como a trilogia da incomunicabilidade, que flagra a solidão de uma humanidade no pós-guerra, sob ameaça da Guerra Fria, da Guerra Atômica, e como as relações se tornaram mais frágeis. Isso nos anos 1960 ainda. Mas ele capta isso para o cinema de uma maneira como nunca foi feita. São três filmes, A Noite, A Aventura e O Eclipse. Recomendo que as pessoas vejam esses três, se possível, mas vejam pelo menos um. E, se puderem ver um, vejam esse filme, O Eclipse, que tem, para mim, um dos finais mais deslumbrantes da história do cinema, que é justamente um final que é narrado sem palavras. Eu não ouvi dizer nada para não cair naquela história do spoiler. Vai que as pessoas não conhecem esse filme. Mas é um final que é absolutamente genial e nenhuma palavra é pronunciada. São vários minutos, apenas com imagens desse eclipse da vida contemporânea, vamos dizer assim. É maravilhoso. O cinema dele é absolutamente maravilhoso. Quem está aqui para acompanhar a mostra... O Antonioni já morreu há vários anos. Mas quem está aqui para acompanhar a mostra é a viúva dele, a Enrica Fico Antonioni, uma senhora que eu, me permitam uma coisa pessoal, que eu conheci quando ela veio com o Antonioni para o Brasil, isso nos anos 90, acho que foi em 1995, 1996, não me lembro... E foram para o Festival de Gramado. O Antonioni foi homenageado no Festival de Gramado. E foi uma coisa maravilhosa. E ela volta agora para acompanhar a retrospectiva do marido já morto. Ela é uma senhora muito interessante, muito inteligente e está aqui entre nós e faz parte de um dos júris. A parte internacional está no júri. Outro dia ela mesmo falou, na abertura da mostra, ela falou. Então, essa parte histórica, acho bem legal as pessoas tomarem contato com esse cinema. Maravilha! E só mais uma dicasinha, se você me permitir. só uma coisinha. Tem 60... A mostra é internacional, mas tem 60 filmes brasileiros. Só isso, tá? Só 60 filmes brasileiros para quem quiser ver. E desses 60 filmes brasileiros, só vou falar de um. E, olha, vou falar no escuro. Eu não vi o filme, hein? Mas já estou apostando nele. E vou explicar por quê. É um filme chamado A Batalha da Rua Maria Antônia, da Vera Egito, que é sobre aquela famosa batalha campal entre os estudantes de esquerda da USP e os estudantes de direita do Mackenzie que abrigavam o pessoal do CCC, do qual muitas consequências aconteceram. Isso aconteceu no acirramento da luta política em 1968, foi em outubro de 1968. A faculdade... Um estudante da USP morreu. A Faculdade de Letras e Ciências Humanas da USP, que ficava na Rua Maria Antônia, foi incendiada, teve que sair de lá às pressas para a cidade universitária. E hoje é uma instituição. Está lá o prédio. É uma instituição, é um centro cultural. O centro cultural Maria Antônia é como um monumento das lutas políticas estudantis. E a Vera Egito reconstrói essa batalha da Maria Antônia. Estou curiosíssimo para ver isso aí, porque isso faz parte da história da nossa juventude, das nossas lutas. Então, eu espero que ela tenha tratado isso com muito carinho. Estou louco para ver esse filme. Maravilha. Olha só. Então, vamos combinar assim. Sexta-feira que vem, vai ser um dia depois do lançamento do seu livro. A gente conversa sobre isso. Traz mais destaques da mostra. Você já vai ter visto algumas coisas. E, claro, traz daí estreias de cinema, porque hoje a gente não vai ter tempo. Eu vou ter que entregar um pouquinho antes, Zanin. Já estou pedindo desculpa para você. Eu acabei de ficar sabendo, vou ter que entregar um pouquinho antes. Então, vou encerrar por aqui, porque não tenho mais tempo. Zanin, uma ótima mostra para você. Bom lançamento. Vou fazer de tudo para te ver, te dar um abraço. Não conheço o Zanin ainda pessoalmente. Quero muito dar um abraço no Zanin. Então, provavelmente, estou lá na quinta também. Tá bom? Um beijo enorme para você. Bom final de semana. Beijo, querida. Se puderem, apareçam lá, que serão muito bem-vindos. Deixa eu dar o card de novo, inclusive. Coloca para a gente na tela, só para eu trazer o serviço rapidamente aqui para o pessoal. Cinemateca, dia 26, às 5 horas da tarde, então. Apresentação do livro com o Luiz Zanin por lá também, tá certo? Todos convidados para participarem. Beijo, Zanin. Até. Bom lançamento. Tchau. Tchau.